Dizem as lendas mais sólidas dessa internet que apenas uma pessoa em um milhão tem a capacidade de tirar essa pessoa de sua própria casa para fazer qualquer absoluta coisa e eu fui o grande escolhido se acredita eu não por isso eu estou aqui completamente todo cagado E esqueci de falar o português porque eu tô muito ansioso porque temos aqui Rafael Santos Socorro Oi Rafael Santos está aqui para o meu episódio de ASMR Rafael você tá bem tô feliz eu tô bem feliz eu sou esse então fala assim eu tô muito feliz eu tô muito feliz você gosta de ASMR eu gosto eu já fiz alguns no meu canal então vamos fazer um teste assim imitar um bezerro imitar o que? um bezerro um bezerro foi para isso que eu vim foi para isso que a gente já pode encerrar Rafael eu menti para a gente não tá fazendo um episódio ASMR daqui a duas horas a gente tá indo para uma festa fantasia e eu não tinha dinheiro para uma fantasia cara então a gente vai fazer uma fantasia barata é que a gente eu tô tô bem animado inclusive a gente veio fazer o que mesmo aqui hoje a gente veio fazer uma fantasia para nossa festa que a gente vai daqui a duas horas entendi e aí como sugestão vamos ver se você gosta eu pensei assim que tal a gente ir de Minions sabe fazer o barulho do Minions não como que é porque eu vou estar voltando para casa e o vídeo vai parar aqui gente tá bom porque assim eu acho que talvez o Minion que existe você despertará depois do que a gente vai fazer aqui hoje que é basicamente o que é é tendo esses objetos imensos você consegue imaginar de alguma forma que vai acontecer é eu imagino que a gente é eu realmente quero voltar para casa é a gente vai voltar isso ontem meu querido na cabeça é que eu acho que não cabe a minha cabeça se você botifiai com o tempo a gente vai fazer aqui ó eu tenho uma cabeça meio grande uma cabeça de vez eu tô com bafo olha que isso dá impressão que tá com bafo falando assim claro que não você está maravilhosa é que eu joguei uma indireta para tudo que é uma balinha amigo mentira eu tô brincando mas Rafael que absurdo não tem nem cinco minutos já acabou comigo então eu posso o seguinte Rafael você que vai começar esse processo aqui em mim descargue toda a sua raiva e sangor na minha cara e agora porque eu sei que você faz pinturas belíssimas é que eu não tava esperando você quer que a pintura fique belíssima eu espero minimamente que eu pareça o Minion vai aparecer vai aparecer vai ficar onde que a gente começa a gente começa é que a tinta não é de rosto né tem aqui ó você não vai falar mal da minha tinta tá vai ó essa aqui é de rosto essa é de rosto essa é de rosto essa aqui não é essa aqui não é essa aqui não é quando não é não tem é dita guache é o que eu pude comprar é caidói faz mais um caidói ai que delícia caidói acho que delícia não é de rosto mas tudo bem então essa aqui é do que essa aqui é guache guache e guache é pra onde eu não sei eu não sei porque na minha época a gente pintava o rosco de da guache então tá que legal entendeu que legal então temos aqui pincéis pincéis e temos também isso aqui que a gente faz com isso aqui vamos fazer o palilhinho eu faço com ele eu faço com ele cada um tem um certo me deixa com o meu tá gostosa produção ae 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 pessoa tá rindo e ae 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 vai fazer o que para ae AS aqui pra onde vai esse balão que isso pra cabeça da rame ae a vão tá armada vamo a minha cabeça tem qual tamanho eu achei pra onde que vai é que tem que ser o maior amigo eu acho que os dois ta chamando de cabeção os dois o raio é muita puçada assim é esqueci o que eu ia falar Esqueci o que eu falo A gente literalmente assim O que que a gente faz com isso aqui? Tá rendendo, tá rendendo Tá rendendo Como é que corta? Não é que aí eu vou deixar você fazer primeiro Mentira, eu sei Eu faço Eu sou convidado, então eu posso escolher Eu acho que tem que ser um negócio meio Eu vou tentar aqui, peraí Calma aí, gente É assim Por que assim eu fico? Você acredita em mim? É que tu babou, tu vai botar em quem? Vai botar em tudo Então tá Eu tô fazendo o meu Eu posso fazer o meu enquanto isso? Posso Deve fome Deve Vai lá É que a minha cabeça vai passar aqui dentro Vai ver se é isso Mas aí, gente Não, amigo, vai ter que entrar pelo Pelo encaixar com o meu conteúdo A gente vai fazer Cadê o lubrificante? A gente Ajuda aqui, peraí Calma aí Achei bem calma Também não tá cooperando, né? Também não É cair, amigo Deu? Eu acho que não O vídeo acaba aqui, gente Não vai ter línio Não vai ter mínio A gente tem outras tintas Tá bom, não cai Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Então vai Com o que a gente bota? Essa aqui é maior Eu vou tentar botar essa E você? Me chamou de cabeçudo na minha cara Ainda vai ser gentil Me chamou de cabeçudo na minha cara Perdemos um balão Teremos um mini e meio Um mini e meio Me chamou de cabeçudo Quer tentar botar em mim? Pode ser Perdemos um balão Perdemos um balão O que que tu tá fazendo? Não, não perdemos nada Esse aqui não vai caber em mim, né? Você que falou Que legal Ele que falou, gente Que legal Eu vou Mas tem que cortar mais um pouco Calma aí Eu vou Corta aí Eu tô subindo Amigo, eu tô ficando com medo Não foi isso que tu falou Que a gente ia fazer Não foi isso Vai dar Escuta Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô zoando Vocês conseguem ver que eu tô zoando um pouco Esse ia ficar segurando Amigo, olha bastante pra câmera aqui aí, gente Bastante views Esse ia ficar segurando assim? Acho que tá Então vamos fazer assim Pode Pode ser Pode ser Pode Pode ser Vou cortar o meu mais pra poder caber na minha cabeça Porque assim não vai caber Eu vou ficar segurando aqui eternamente Meu recuo tá zoado, amigo Meu recuo tá zoado Tá zoado, quer ver? Quero ver No final da gravação tem gosto Tá sentindo? Tem mano Tá sentindo o que? Cheiro do O cheiro do seu rio Sentindo Vou tentar colocar Quer me ajudar? Ah? Quer me ajudar a botar o meu? Oh, pera aí Segura Me ajuda a botar o meu Calma Eu acho que ele fica Esse momento é muito legal pra mim Eu tô fazendo minha introdução Você pode esperar O Gabriel vai botar agora O negócio do Minho em mim É só isso, Sarah É só isso É que aí o meu pescoço tem que ficar inteiro Até o final da gravação Por onde começa? Obrigado Obrigado Pode falar com a minha testa é grande Quer botar? Pode falar com a minha testa é grande Eu tenho medo Pode falar, pode falar Eu vou te ensinar Que eu tô acostumada A colocar É assim É assim que tem que pôr Amigo, não vai tá dando o Minho A gente vai ter que mudar o personagem A gente vai ter que segurar A gente vai ter que segurar Eu vou segurar Você vai fazer a pintura em mim Tá bom Tá bom A gente vai fazer isso É que assim, amigo É que o pincel não é de rosto, né? É que o pincel não é de rosto Tem problema quando não é de rosto Não, você tem Você tem todo o talento do mundo Tenho certeza Não é que é de pintura de casa Vai Mas tudo bem Vou usar a tinta que não é de rosto Eu quero um pincel mínimo Você tá entendendo? Eu vou usar a tinta que não é de rosto Vai Tá bom Calma, eu vou no meu tempo É porque Eu vou no meu tempo É pra me apressar Não, porque você vai usar a tinta que não é de rosto Porque a de rosto vai sem mim Não É até pra nós A de rosto vai sem mim Sério mesmo? Sério mesmo? Isso que absurdo Sério mesmo Eu vou ter alergia Parece o barulho que faz quando Aí tu faz um corte Vai Fiquei com vergonha 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 Ele tá com vergonha Tu quer? Olha minha cara Olha o sujeito que eu tô Eu não tô recebendo pra isso Eu não tô recebendo Eu acho que Eu acho que a gente Ele vai ganhar um sonho de falsa depois Agora eu tô animado Aí Eu posso começar passando Você tá bonita Mas aí eu começo por onde? Eu começo... Amigo, eu não tenho, não sei se eu tenho coragem de passar isso em você. Vai! Eu já passei, já. Calma, que a maquiagem é minha. Ele também tá me atrapalhando também. Imagina se eu não tiver esse coragem. Mas aí eu tenho que pintar tudo. Eu não sei como... Eu não sei como que é o menino. Ele tem o óculos cinza e a cara é pintada. Vai ficar maravilhosa a maquiagem. Vai ficar igual a voz que eu tenho no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram... Pode, por favor, faz só. Eu tô pintando, se tu puder virar pra mim. Eu agradeço bastante. Eu agradeço bastante. Eu não recebo pra isso. Já não recebo pra isso. Um pouco de barba aqui atrapalhando. Um pouco de barba. Atrapalhando pra gente. Vai realmente segurar a cabeça. Até o final. Eu vou sustentar esse menino. Eu vou chorar. Eu vou voltar pra casa, gente. Eu choro. Tá bom. Vem tá direitinho. Ai, para! Ei, qual é o meu nariz? Tá coçando. Olha ali. Aqui, aqui. Onde que eu tô coçando? O seu nariz é aqui. Onde que é o nariz? Aqui, embaixo. Embaixo do nariz. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Tu quer cocô se onde? Tu quer cocô se onde, meu anjo? Tu me dizia onde que é cocô se. Onde que é cocô se? Cocô se onde? Cocô se onde? Tu pare de falar. Vou pintar tua boca. Tá falando também. Trapalhou minha pintura. Tu quer estragar minha pintura. Pode falar. Pode falar palavrão, amigo. Pode. Pode. Mas eu não falo palavrão. Eu não falo palavrão. Então, tá bom. Vamos fazer essa porra, então. Vamos fazer essa porra, então. Vamos ficar falando. Pira do nariz, também. Eu queria a minha. Eu queria a minha. Satanás. Eu não queria a minha. Então, eu vou pintar essa peixe. Eu queria a minha. Amigo. Tá meio puxado. Mas acho que vai ficar bom. Eu vou postar isso mesmo. Eu acho que não. Eu não postaria. Eu não vou nem divulgar. Nem me chama pra divulgar. Que eu não vou divulgar. Eu não quero. Eu não vou fazer post-colab coisa nenhuma. É que amigo, tá bem ruim mesmo. Tá igual o Minion. Tá idêntico. Ai, amiga. É que assim eu tenho vontade de desistir. Meu Deus. Meu Deus do céu. O que que eu tô fazendo com a minha vida, sabia? Eu não entendo. Como é que ele pode reclamar, olha eu. Eu não entendo. Sinceramente, cara. É que daqui a pouco. Eu vou pintar a minha, não vou? Biii. E ele dá pro olhinho. Olha assim pra cima. Se eu secar teu olho, a culpa não é minha. Tá bom. A moça trabalhando pra sãs. Que isso? Então, senhor. A moça trabalhando pra sãs. Tu viu que ele atrapalhou? Ele fez bem. Gente, o Gabriel não tá bem. Ele não é assim normal. Ele não é assim normal. Se você for bem no meu olho, eu tô pedindo socorro. Ah, eu acho que... Deixa eu ver, amigo, celular. Tem cá, tá pintado. Não, não tá pintado, não. Perfeito. Calma. Calma. Nossa, tô me divertindo bastante. Tá feliz? Tá bem divertido. Tô. Tá mais fadinha. Olha isso. Eu queria muito viver. Deixa eu ver o espelho. Deixa eu ver o espelho. Se tu olhar, tu vai desanimar. Vamos esperar um pouco. Tô no processo ainda. Vai ficar bom. Ok. Aí, o que eu faço isso aqui aí? Eu acho que... Acabou. É que se eu tô com medo de pintar teu olho, a gente perdeu um olho. Pode pintar. Pode pintar. Tá aguaxi. Então, tu quer a de rosto. No teu olho. Ah, não aguaxi. Então, eu não ia pintar mesmo. Eu ia usar essa mesmo. Amarela. É, ela tem que ir numa de rosto. Tu vai pintar meu olho. Eu sou melhor um tempo de educação. Isso. Ele corta. Tira um tempo de educação. Vai dar o meu olho. Sim. Isso. Ele corta. Socorro. Vai ficar duro. Gente, tá... Eu tô com medo de pintar. Eu tô com muito medo. Cara, o meu reino tá muito suado. Você não tá entendendo? Tá suado. Vai se suado. Vai se suado. Daria uma boa propaganda, assim. Do quê? Do diabo amarelo. Esse aqui tá o próprio satanás. Esse aqui não é o Minion. Nem aqui, nem no inferno que isso é o Minion. Nem aqui, nem no inferno que é o Minion. Não é o Minion. Nem aqui, nem no inferno. É que aí tu... Abre o olho, amigo. Fecha o olho, amigo. Fecha o olho. Tá duro. Fecha o olho. Tu quer ver como tá ficando? Tu quer ver? Cadê o espelho? Talvez eu não vou mostrar pra ele, gente. Meu Deus. Meu Deus. Tu gostou. Eu pareço um blue, só que eu não... Fala bem, cara. Foi o que eu fiz, cara. Eu pareço blue, só que eu e ela. Ficou bom, ficou. Sabe aquela mulher do Fantástico? É que tu só me deu uma tinta feia. Tem que eu faço o quê? Tem que eu faço a milagre. Tem que fazer a boca do Minion. A gente vai tá fazendo agora o olho do Minion que eu acho que vai ser o que falta nessa maquiagem, que é o que tá faltando. Meu Deus. Ai. Tu tem quem tá cinza. É que se tu puder conversar comigo igual, gente, eu te agradeço. Eu sou o Minion. Gente, por que que você me chama? Por que que você me chama de verdade? Porque você é um rapaião. Ah, não. Ah, não. O maior. Ah, gente. A gente vai ter que tá fazendo um trabalho de colorometria misturando branco com preto e aí vai dar cor cor cinza. Exatamente a cor do pulmão dele. A gente vai usar aqui o pincel. Pode estar misturando, amigo, na tampa. Tem um lugar pra misturar. Um pouco cerca a boca. Isso é água. Isso aqui é água. É. Vou botar as pepê. Um pouquinho. Que delícia. Ó. Gostei água de pia. Isso aqui é água citrada. Tu não comprou nem água citrada, né? Pra mim. Que legal. Engraçado que eu sou convidado. Era água pra limpar a pincel. Mas antes de limpar a pincel. Tava limpo. Tava limpo. Tava limpo. Tava limpo. Tava limpo, eu juro. Oi, amigo. Vou misturar agora. Tem que mostrar na gravação. Eu sou o pior gravador de vídeos. Ó, gente. Como é que eu vou mostrar e fazer ao mesmo tempo? Calma. Vai dar certo. Tu tá olhando o quê, meu anjo? Tu tá olhando o quê? É que eu consegui abrir o olho. Fica virado pra lá que tá me dando um pouco de medo. Obrigado. Agora é o cinza. Isso aqui. Aí, olha. Eu fiz um cinza. Nossa, filha. Fiz um cinza. Fiz um cinza, cara. Fiz um cinza e melei minha mão toda. Mas aí. Agora a gente vai pintar. Tô animado. Tá duro. A minha cara tá dura. Pertáculo. Mãe. Ah, amigo. Por favor. Por favor. É que a quinta vez que tu vai essa piada tá me dando raiva já. Na próxima eu vou dar um soco na tua boca. Na próxima que tá me irritando bastante. Me irritando bastante. Amigo. Se tu soltar tua dor com teu óculos vai pro inferno. Não vou soltar grudado na tua boca. Não vou soltar nunca mais. É que quem tá te maquiando a câmera ou eu. Obrigado. Obrigado. Tava me irritando bastante. Que graus. Tava me irritando bastante. A gente vai fazer o óculos aqui e a gente já volta. E a gente vem cá, a haste pra cá. Porque o menino não tem orelha. O menino tem orelha? Não tem, não. Então a gente puxa a haste pra baixo. A maquiagem é minha. Eu faço do jeito que eu quiser. Eu não quero que a haste fique pra cima. Que saco. Eu não quero que fique. Que saco. Que sacodinho. Amigo, você se mexeu e a haste ficou um pouco grossa. Tem problema? Não. Não tem problema. Agora a gente precisa. Eu gostei do óculos. Você quer ver o óculos a mim? Tô vindo um menino. Tô vindo um satanás. Menos um menino. Porque isso aí esfumou. Você vai ficar de branco na meia que me sujou. Como é que ela é então? Como é que ela é? 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 Eu não posso pegar por causa da minha mão. Para só. Não. Me faz com aquilo. Não, eu vou guardar uma pra gente pegar a mão. Pega a mão. Pega a dívida. Pega a dívida. Agora eu vou fazer o contorno do óculos. Porque eu sou um pouco perfeccionista. Eu gosto das coisas perfeitas. Tu tá da parede uma ICMR? Tá. ICMR? Engraçado. Eu fico me perguntando às vezes, sabia? Tu tá se mexendo, diabo. Tu tá estragando a minha pintura. Eu fico me perguntando. Engraçado que a Leora Scléia tu deu comida pra ela. Eu acho tão engraçado disso. Eu achei que eu ia comer coisa. Tu ia sustentar a comida? Eu ia. Tô com bastante fome. Inclusive. Eu ia brincar. Tem comida lá no estúdio? Eu comi. Esses convidados falam mal. Você é de farte. Porque a gente deu comida na rede. Cadê a comida? Cadê? A cozinha. A cozinha. É. Tem só de falsa, ouro branco. Pega a falar buscar, já volto. E a gente vai me deixar assim. Não, eu vou terminar. O quê? Cadê as perguntas? Eu não consigo ver. Cadê as perguntas que tu ia fazer? Como é que tá o coração, Rafa? É que eu preferia que não fizesse a pergunta. Eu preferia que não fizesse a pergunta. Que tá na merda, né? Tá na merda. Me conte uma fofoca da internet. Uma fofoca da internet. O óculos. Tudo o que tu fez? Tu desgraçou com o meu óculos. Tá, hein? Tá? Tu vai ver agora. Eu tenho uma fofoca da orelha. O amigo também tá... Quentida. Tudo, porque não tá ficando bom. Então, ótimo vídeo. Eu tô igual o meu. Do lado de um trem, né? O estúdio, porque eu tô ouvindo barulho abessa. Não dá pra ver. Calma. Olha como faz assim. Fica uma merda, né? Porque... Gente... Amigo... É uma sensação muito boa. Você não tá entendendo? Agora só falta a parte branca de dentro do óculos e acho que a gente tem meio linho. Finaliza. Finalizar já. Finaliza. Eu vou ter que segurar na minha vez também a toca. Tá? Ó. Não sei se tu consegui colocar, não. Tu... Ei, vamos conversar aqui. Tu me chamou de testudo. Tu me chamou de cabeçudo. Eu não consegui colocar também, pô. Me chamou de cabeçudo. Não consegui. Tu quer me chamar? Olha aí, eu segurando. O meu dedo tá... Entendi. Caindo aqui. Entendi. Definhando. Que legal. Amigo, olha pra cima. Olha pra cima e abaixa a cabeça, se tu quiser que eu pinte. Se tu quiser que eu pinte. Se tu quiser mais, eu tô sendo pinte. Pronto. Tá pronto. Tá ótimo. Meu Deus, é um ninho. Eu acho... Ah, ah, ah. Eu espero pra mim. Eu espero pra ele. Eu não fiz isso. Esse vídeo não vai pular. Eu vejo bem aqui. Esse vídeo não vai pular. Eu acho que é só dez, hein? Esse... Esse vídeo vai pular, não vai? Esse vídeo não vai pular. Ah, meu Deus. Amigo, tu quebrou meu óculos? Tu quebrou meu óculos? Porque essa vez... Ah, não. É a festa do Rafael. É a festa do Rafael. Vai, bota cá. Ali. Me ajuda. Tô ajudando. Tô muito animado. Eu queria até agradecer pelo convite que eu tô gostando de estar aqui. Gostando bastante. A minha cara tá toda dura. É que nem de rosto. Eu falei pra tu, tu viu? Então é mais saudável aí. Não é de rosto. Eu vou usar essa aqui em você. Tem essa. Tem preta. Cadê? Cadê? É que na minha testa vai uns três tubos. Tu riu por quê? Tu riu? Tu concorda? Não. Para a gravação. Eu não quero gravar mais. Eu tô falando sério. Eu não quero gravar mais. Que pingou em mim. Que pingou em mim. Que pingou em mim. É. Como é que tá a vida? Tá boa. Eu vou dizer que tá boa. Tá feliz? Tô. Bastante. Minha vida é uma miséria. Me conta o caos aí que aconteceu ultimamente. Aconteceu ultimamente. Caramba. Qual que é a sua semelhança entre você e o Minho? O Minho tem testa grande. Se ele tiver. Já matando ele. Eu não posso ir. Eu não posso ir. Eu não posso ir. Tu já tá rindo. Tu já tá rindo meu anjo. Vira aqui pra mim senão. É. Viu como é ruim? Viu como é ruim? Ótimo. Vira aqui. Vira aqui. Vira aqui. Muito bonita. É que não é de rosto o pincel. Muito bonita. Ela só fez assim. Esse pincel não é de rosto. É de pintar quadro. Tem pincel de rosto? Mas pode usar ele. Tu já pintou meu rosto todo? Vai usar de rosto daqui agora. Tá. É. Agora a gente vai fazer o óculos. Mas tu pintou direito meu rosto? Pintei. Deixa eu ver no espelho. Tu pintou igual a Tonari? Não que tu não pintou minhas olheiras. Eu quero que pinte minhas olheiras. Quero que pinte minhas olheiras. Se quiser me cegar, pode cegar também. Aonde? 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 Tu me deu uma cegada. Aonde? Pinto meu rosto. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo. Obrigado. Tu tá tão bonito amigo. Eu tava mentindo pra tu. Eu gostei. Quer ver? Não, prefiro não. Agora a gente vai fazer um olho. Era de lavar mesmo o pincel a água. Mas a gente não tinha... É que eu bebi. Não, a gente não tinha lavado antes. Calma. Que legal. Aí a gente vai pegar esse aqui. Que legal. Esse. Esse. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu quero um óculos bem estiloso. Tem que ser um óculos do mínimo. Tem que ser estiloso. Eu quero estiloso. Fez haste pra baixo também que nem eu. Você é bem referência. Vira aqui, vira aqui. Corajoso. Corajoso e querido de referência. Ele tem 20% do engajamento de todo o Brasil. Vai cair. Tá feliz? Tô feliz. Vai ficar mais ainda. Vai, João. Vamos chegar assim pra câmera ver. Me assustei. Me assustei. Segura. Pra câmera ver bem. Aí. Vira o outro. Lembrei que eu tenho compromisso depois daqui. Eu vou ter que ir assim. Sim, já foi pronto. Fecha o meu. Tá pronto. Agora eu vou parar. Ponto a se matar, não é só se for. Não, meu. Gente. Deixa eu passar o teu. Pera aí. Eu quero ver o meu. Eu não vi o meu. Calma. Eu não tô preparado. Eu não quero abrir os olhos. Eu não quero abrir o celular Eu não quero, eu tô com medo Eu tô com medo, eu tô muito animado Vou até abrir mesmo Eu prefiro Amigo Amigo, o que aconteceu com o meu óculos? O que aconteceu comigo? Não, o meu óculos tava Agora Pra finalizar Pra finalizar A gente vai Fazer o barulhinho do menu Como que é o barulhinho do menu? Dividir Vai É que eu Tu não quer que eu namore nunca, né? Vai É que depois desse vídeo eu não vou namorar Vai Como que é? Gente, eu tô com vergonha Gente, eu tô com vergonha É que eu já me entreguei já Já me deu, chegou assim Eu já me entreguei já Eu quero agradecer ao Rafael Sados Que entregou absolutamente tudo hoje Essa maquiagem completamente artística Ele tá muito feliz Dá pra ver na cara dele, dá pra ver, né? Tô bem feliz Feliz, né? Não só isso É que eu achei que eu ia comer Você ia tomar de vez Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Não, essa diz Não Tu não me avisou que a gente ia fazer isso?